É uma cena impressionante, ele estava registrando ali a chuva e tudo isso e conseguiu registrar exatamente o momento em que essa árvore cai. Um carro está passando ali na hora, pega bem na beiradinha do carro, mas o suficiente para amassar a parte de cima do carro e também quebrar o vidro traseiro. Eu falei comerciante, mas na verdade é o Carlos Magna e tem um salão de beleza aqui. Ô Carlos, o que que te chamou a atenção ali naquela hora para você começar a filmar? Foi a força da chuva mesmo, a intensidade? Por que que você começou a filmar? Estava muito forte, ventando muito forte, eu falei, ô meu cliente, me dá licença, deixa eu filmar isso aqui. E você conseguiu pegar o momento exato em que ela caiu, depois você veio tentar ajudar a motorista do carro, o que que aconteceu com o carro dela, ela se machucou? Sim, aí eu observei que ela estava tudo bem com ela, ela pegou o celular, fez uma ligação, pensei, vai ligar para o seguro, alguma coisa, né? Mas o carro dela amassou um pouquinho. Amassou em cima, estragou a parte traseira, o meu cliente até disse que o prejuízo dela era muito alto. E por pouco não machuca essa motorista, por questão de um segundo. Foi muito rápido a chuva, porque foi muito rápido, muito forte. Eu estava dizendo que eu estou aqui há 15 anos, eu nunca vi uma chuva com tanta proporção como essa de ontem. Agora a gente vai falar também com relação a esse motociclista que teria batido aqui na parte da noite. A gente percebe aqui, ó, primeiro que alguém acabou colidindo aqui, tem caco de vidro aqui na árvore. Aqui no chão a gente percebe algumas coisas, por exemplo, aqui, Jota, é a parte da frente do capacete. Tem também pedaços da moto aqui, ó, a gente vê o retrovisor da moto aqui, totalmente destruído. Aquele vidro ali é do carro que passava aqui no momento em que a árvore acabou caindo. É a parte de trás, o vidro traseiro. A árvore acabou de cair em cima do carro aqui no Jardim Nova Era e o trânsito parou!